Salve rapaziada, se liga aí no monstro, Fiat Uno 2020-2021, esse carro atualmente zero quilômetro, sem placa ainda, acabou de sair da concessionária no caso, nesse carro hoje aqui a gente já colocou isso o filme, na dianteira foi colocado o G35, lembrando filme profissional tem dois anos de garantia, nas laterais foi colocado o G5, bem lacrado, na traseira para não ter dificuldade para enxergar o G20, desembaçador aí perfeito, é isso aí rapaziada, mais um não aí, que a gente está finalizando, foi colocado aqui também um alarme da marca Positron, no caso aqui trava, e aqui destrava, tudo originalzinho, bonitinho, aqui também pessoal, vou mostrar mais alguma coisa para vocês, olha que bem legal que a gente fez nesse carro aqui também, colocou o kit do vidro traseiro pessoal, lembrando esse carro filmou hoje, não vou poder abaixar o vidro para vocês, certo, tem que esperar de 24 horas a 48 horas para poder abaixar o vidro, então não vou poder fazer o teste para vocês, a gente colocou o kit do vidro antes, porém filmou o carro, botãozinho originalzinho, copinho originalzinho, aqui a mesma coisa, vou abrir a porta aqui para vocês, olha, bem legal né, e lá na frente, como de costume originalzinho também, é isso que importa pessoal, cliente geralmente pega o carro zero, traz aqui para a gente, a gente faz um melhor serviço né, de costume, a melhor garantia, tudo bonitinho, vou ligar aqui para vocês o contato, para vocês verem quantos carros que estão aqui, olha, é isso aí ó, 201KM, carro tá novinho pessoal, carro 1.0, 2020, 2021, é isso aí, o alarme que foi colocado nele, é esse Positron Exact 360, show de bola, é isso aí então, você quer fazer esse serviço no seu uno, colocamos isso filme, colocamos engate, colocamos vidro elétrico traseiro, pessoal, a gente coloca tudo, lâmpada LED, tudo que vocês quiserem a gente tem para o carro, calha de chuva, alarme, blocador, certo, somos aí, som, alarme e assessores, tá bom, estamos no ramo aí há mais de 16 anos, isso aí, descrição vai estar o telefone e o endereço, tamo junto.